Olá, eu sou a Andrea Fleche de Toledo, no Paraná. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Eu decidi juntar as duas respostas mais votadas da enquete que foi feita no canal. Se você não participou dessa enquete, fique de olho nas próximas, para que você possa também pedir e votar nos temas dos vídeos aqui do canal. Eu juntei a resposta da coreografia iniciante mais os movimentos de saída e eu optei por dançar com bastão. Vamos lá? Obrigada a você que fez parte da enquete, deixou a sua resposta e está ajudando a construir esse canal. Um beijo grande! Você iniciará a coreografia de costas. Coloque o peso sobre a perna esquerda, a perna direita está livre de peso. Você estará segurando o bastão escondido. Vamos! Levantar o braço direito, contando um, dois, três, quatro. Transferimos o peso da perna esquerda para a direita em uma meia-lua. A meia-lua do meio egípcio. Então, eu vou subir o meu calcanhar e trazer um movimento arredondado. Quando o peso chegar na perna direita, eu vou soltar o meu quadril por uma batida lateral. Pá! Junto com o primeiro som da música. De novo. Esquerda. Começo. Um, dois, três, quatro. Transfira o peso. Batida lateral de cabelo. Agora, vamos colocar o bastão. Você irá segurá-lo com a mão direita. A esquerda você pode deixar na cintura ou pode colocar em cima da mão direita. A mão direita vai subir o bastão bem retinho. Cuida para não deixar o pulso quebrar nem para cima. Flexionar nem para cima, nem para baixo. Tenta manter o bastão na mesma linha do pulso. Se ele for um bastão grande, você pode escorar no seu cotovelo. Pegou o bastão? Vai subir em um, dois, três, quatro. Vai estar do lado direito. O movimento, então, sai da esquerda para a direita. Vamos ver? Posição. Base na esquerda, minha ponta livre. Segurando o bastão aqui com a mão direita. Vou subir o bastão. Um, dois, três, quatro. Segurei como você conseguir. A flauta vai começar nesse momento e já vai ter uma marcação de quadril. A música começa com um som, que é o momento em que você vai subir o bastão. A flauta é o momento da transferência de peso e a marcação do quadril fica por conta da batida. Então, a música começa... A perna esquerda estará livre. Você irá colocá-la para frente. Enquanto desliza o calcranhado da perna, enquanto desliza a meia ponta da perna direita, vai que você vire o seu corpo. E, antes de colocar o peso sobre a esquerda, faça uma marcação de batida de quadril. Marca-lo de novo. A batida que tem na música. Agora, nós vamos fazer três marcações de batidas laterais de quadril sobre a perna direita, que está livre. Então, você leva o peso para o lado direito, marcando um, dois. Na terceira, você para e faz pose. Espera por dois segundos até pegar a perna esquerda, que está livre. Pisar do lado do bastão. Um, dois, três, quatro. E marcou a primeira batida. Abriu a perna esquerda. Deslizou para bater. Um. Volta batendo três tempos. Um, dois, três. Segura. Um, dois. Caminha com a perna esquerda livre à frente. Passando o bastão. Bom, tira a perna direita para jogá-la à frente. E depois ela volta em diagonal, para dar a impressão de que ela está dando um impulso no bastão. Batendo no bastão. Mas, na verdade, o que vai trabalhar é a sua mão. Segura bem o bastão. Abre o cotovelo e coloca o bastão na axila, fechando o cotovelo novamente. O tempo que a perna sobe, ela sobe na flauta. Bate no bastão e encaixa na axila, no assento. Segura a perna direita, suspensa, por um segundo. Peso na esquerda. Agora, você irá colocar a perna direita no chão e soltar o peso sobre ela em uma batida lateral de quadril. A perna esquerda está livre. Coloque ela atrás de você, faça o deslizamento dos pés. E aí, vamos começar uma marcação de três tempos. Começando para a esquerda. Batida de quadrilha, um. Direita, dois. Esquerda, três. Vamos fechar a perna. Descer o bastão sem trocar a posição das mãos. E aí, vamos subir o bastão na diagonal e girá-lo. Um, dois, três. No quatro, para e a mão esquerda segura o bastão. Para que a gente possa fazer xin. Descendo. Um, dois, três, quatro. Para essa coreografia, você irá colocar a mão à frente do bastão. Vai virar os dedos para a direita e deixar o polegar na esquerda. Desta maneira. Quando o bastão for acima da sua cabeça para girar em círculo, ele fará o movimento de rotação do pulso para dentro. Quer dizer que você vai virar o pulso para cima. Vai trazer o pulso e o bastão para dentro. Comece treinando nesse exercício aqui. E o bastão para a esquerda. Vira o pulso para ele sair para fora. Retorna. E aí, esse movimento aqui, nós vamos levar a mão lá para cima da nossa cabeça. Palma da mão direita voltada para cima. Subo o braço direito com o bastão. Vou chegar até a parte da frente do meu rosto com ela voltada para cima. A meia lua da esquerda até a parte de trás da minha cabeça. Eu vou virar o pulso, deixando a minha palma para baixo. O osso de mão para cima. Vou trazer o bastão com o braço esticado por todo o lado esquerdo. Quando chegar atrás, eu vou desvirar o pulso. Vou fazer a torção dele. Deixando. Palma da mão para cima de novo. Dorso para baixo. Porque o lado direito do meu desenho, da minha meia lua, é realizado com a palma da mão para cima. Chegou na frente da cabeça, vou fazer a torção de novo do meu pulso, deixando a palma para baixo. Dorso para cima. Desenho o lado esquerdo. Vou fazer a torção do pulso, deixando a palma para cima do lado direito. Palma para baixo do lado esquerdo. Palma para cima do lado direito. A palma da mão para baixo do lado esquerdo. E aí, é só pegar a velocidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Marcar. Subiu, contamos. Um tempo, dois tempos, três, quatro, segurou. Contagem do tempo, eu estou fazendo quando o bastão passa aqui na frente. Quando eu rio, torço o meu pulso para que a palma da mão fique para baixo. Você vai bater o bastão aqui, entre as falantes dos dedos e o polegar, para você conseguir segurar para fazer shim acima da sua cabeça. Como artista, eu dependo de inspiração e essa coreografia está em construção. No próximo vídeo, você conhecerá mais um pedacinho dela. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Acesse o link do nosso grupo no WhatsApp. Parte da nossa comunidade de dança. Você pode deixar qualquer conteúdo no nosso grupo falando sobre dança, sobre as suas apresentações, vídeos, dúvidas, informações que você tem aprendido. Se você é professor e quiser compartilhar também seu método, fique à vontade. Te vejo lá. Don't Takata.